Caraca Verde Ah, eu mal posso esperar para capturar todos os pokémons que eu quero Vai ser tão legal, eu vou conhecer tanta gente e coletar tantas insígnias Eu nunca vou conhecer tanta gente tão legal antes da minha... Então, você é o... ah... Blanca Você tem algum parentesco com o Hulk? Ah, ok, ok Ah, e qual que é a sua relação com o Pikachu? Ok, aqui amigo, então eu não vou ter nenhum motivo então para... Preciso O que éends? Teste dali neu